Fala meus amigos e minhas amigas, antes de você ver esse corte do bopismo que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Quer contar a história do John Jones no final de semana? Eu encontrei o John Jones na balada, mentira velho, na comemoração do... A gente teve o UFC na esfera, né? Aí a gente saiu e fomos pra uma balada, que era num cassino mais pica lá de Vegas. Aí tem um amigo meu que tem uns contatos lá, né? Os caras colocaram a gente pra dentro. Caralho! No Vasco? No Vasco. Graças a Deus, graças a Deus. Inclusive bebida. Que isso que é melhor isso, Dana White. Saí de lá balançado sem gastar um centavo, olha que maravilha. Foi bom. Sabe o grog? É, eu cheguei em casa seis e meia da manhã de domingo, pô. Eu não faço isso nem no Brasil, caralho. Essas noitadas assim me faz... Nem lembro a última vez que eu... É incrível, é. Mas lá eu tinha que aproveitar, né? Com certeza. E aí a gente foi e tava lá, ó. Era a festa do Merabe, a festa do título do Merabe. Tava lá, Sterling, Merabe, o Jamal Rio, o Locaço. Locaço, de chumbeta. Eu vi que você falou que ele tava um pouco com sono. É, foi pra dar uma amenizada, mas ele tava loucão. Porra, porra. Tinha uma pay-per-view lá dando em cima. Pay-per-view é... As garotas do job. Ah. Tinha uma brasileira lá, pay-per-view, dando em cima dele. Ele querendo, a mulher forçando e o bichão... Não querendo. Não, não tava nem... Ele não tinha nem consciência. E o que eu fiquei sabendo é que isso é comum pra ele, viu? Ah, ele é meio beberão, né? O que eu fiquei sabendo é que ele não é muito de treinar, não. E gosta da... Ele não teria talento assim pra não treinar, meu irmão. Então. Sim. Exato. Barrigudão. Não. Barrigudão. Não vai ganhar nunca. Ele é normal. Fui campeão, tá? Mas ele é normal. E aí encontramos o John Jones. Na minha balada? Na minha balada. Tem uma foto dele aqui, ó. Não postei ainda, vou te mostrar. Camarote? Ó. Cadê? E aí encontramos o John Jones. Digamos que ele não tava muito bem. Aqui na foto ele tá normal até. Na foto parece... É que tem uma outra foto aqui que eu não posso mostrar. Pra mim você não pode mostrar? Não, pra você eu mostro depois. A câmera pega aqui? Não. Não, né? Tem uma outra foto aqui, bicho, que dá pra ver no olhar... É que parece que tá só distraído, mas ele tava meio... Caralho, velho. É. Caralho, mano. Tava meio assim. Já entendeu o que eu tô querendo dizer, né? Entendi. Caralho, mano. Então, assim, eu não sei a que ponto tá, ele vai chegar pra luta, entendeu? Porque ele tá meio... Dois meses pra luta, cara. É. Tá curtindo a vida. Tá curtindo. É que ele é um extra classe, né? Isso. Ele é um ET. Nada, não é uma novidade na carreira dele. Ele já teve outros problemas. Tinha uma coisinha com ele? Bem rápido. Mas assim, só de... E ele parecia... Tava formulando bem as palavras? É. Bem, bem ajeitado. Tava meio acelerado. Então, assim, o bichão tava muito bem, não, cara. E como é? Você já tinha visto ele pessoalmente, imagina? Já, mas passando, assim, de perto. Foi a primeira vez. Como que é, mano? É. Ah, na arena. Eu tava saindo na esfera, tava voltando pra sala de imprensa, ele tava passando. Só que eu tava distraído no celular, nem vi que era ele. Aí eu vi alguém na bancada falando, Jones! Aí eu olhei pro lado, assim, e ele passando do meu lado, assim. Eu fiquei assim, ó. Que distância? Aqui, assim. Do lado. Só que eu vi eles já de costas. Entendi. Tá ligado? Eu vacilão, voltando, olhando o celular, assim. E aí eu só percebi. Então, tipo, só passou. E eu fiquei olhando. E na balada? Ah, é. Na balada, ele tava próximo ali. Fui lá, tirei foto com ele. Como que é, mano? O cara tem uma aula diferente? Totalmente. Tem? Assusta. O cara é grande pra caralho. Grande pra caralho, forte. E você chega e fala, porra, é o John Jones, cara. É o John Jones. É o cara mais perigoso do planeta. É, exatamente. E é bizarro, cara, porque isso é uma outra parada. Por mais que eu esteja inserido nesse meio, eu desfruto dessas oportunidades, assim, como se fosse um negócio inalcançável. E é, mano? É, então... É, você tem que valorizar, né? Eu olho e falo, caralho, olha que massa, mano. Eu tô numa balada com o John Jones. Porra. Tipo, quanto que eu imaginei que isso ia acontecer? Ele é tão bom baladeiro. E eu aqui ia aprender. O Merave é muito louco lá. O Merave tá com a atenção. Porra. Saca? Tipo, a galera curtindo, assim. Isso, eu tô falando desses, assim. Fora os brasileiros, que aí... Carlos Pratos. É, Carlos Pratos foi. Esse é um gênio. Esse é o meu lutador favorito hoje. Ele é foda. Ele é foda. Carlos Pratos é sinistro, cara. É, ele é sinistro. No Malborão ali, pra saber que ele tinha sido luta da noite ali, né? Puta que pariu. A gente ia pra um pagode em Taubaté. É. Depois da última luta dele. Penúltima. Eu vim pra São Paulo, aí eu tinha combinado com ele. Aí, de última hora, eu acabei arregando. Fui fazer um outro rolê aí. E aí, seis horas da manhã, ele mandou um vídeo. Aí, Lartão, era pra você tá aqui com a gente. Não sei o quê. Ele é... Gênio, mano. E é bom, hein, mano? Pra caralho. Puta que pariu, velho. Esse moleque é sinistro mesmo. Sinistro. Mas o do John Jones foi isso. É, tipo, encontrei ele meio alterado na balada. É, cara, eu acho que assim... É que eu acho que o John Jones contra qualquer pessoa, ele é favorito, eu acho, né? Não tem... Acho que... Mas eu vou perguntar pra você. Contra o Espina, eu acho que não. Eu acho que ele é favorito contra todo mundo, porque ele é ele, entendeu? Pode ser. Mas eu acho que o Dom Espina é um absurdo também. Ah, cara, sabe o que eu acho do Espina? Eu acho que ele não pegou ainda uns caras de primeiro nível. Pô, ele matou o Pevlovik. Pô, matou o Blades. Acho que os dois não são de primeiro nível. É que o peso pesado tem uma coisa de categoria, assim, que é uma categoria pouco abundante. Não é que nem os leves, meio médio. Eu não acho nenhum dos dois. Nem o Blades, nem o Pavlovik. Não, também não. Eu acho que o Volkov... Mas eu digo... Também não. Mas eu digo... Mas são eles que estão lá no topo. Não, sem dúvida. Eu digo assim, mas... No sentido, assim, de, tipo... Se não for eles, não tem outro. Não. Sacou? É, assim, por exemplo. Eu não sei se o Asperol ganha do Biontite. Honestamente. Hoje eu acho que ele ganha. O Biontite do áudio eu também acho que não. Entendeu? Eu acho que, assim, ele não teve oportunidade de... Ele não pegou um Cigano no áudio. Ele não pegou um Velázquez no áudio. É nem sentido, assim. O topo de hoje ele pegou. Mas os topos de hoje, pra mim, é muito abaixo, assim, pra ele ser testado como um putador. E acho que o John Jones não. Pô, o John Jones pegou o Círio Gani. Eu acho que o Asperol com o Círio Gani é da luta. Círio Gani é, tá, bom. Acho que é um bom casamento de luta. Até pra testar. Porque, assim, pô, o... O Asperol pegou o Tuivaza? Não. Então, acho que ele passa por cima do Tuivaza, entendeu? Mas o Tuivaza tá ali ranqueado e tal. Enfim, o Jairzinho, o José de Trugue, enfim. Acho que o John Jones, contra qualquer um, é John Jones na cabeça, mano. Acho que ele é cabuloso.